Olá, Cristalpones! Aqui é a Laura Melipelial! E se tem um conteúdo que eu sempre prometo que eu vou trazer para o canal, mas eu sempre esqueço de fazer vídeos sobre isso, é sobre as antigas gerações de My Little Pony, como a G1, My Little Pony Tales, G3, pois esse canal é praticamente focado no G4, Homens da Gea Mágica, e a G5 não é exatamente o meu foco principal na hora de fazer vídeos, mas eu ainda assim faço alguns. Ao contrário das outras gerações que vieram antes da G4. Sério, dá pra contar nos dedos da mão quantos vídeos eu fiz sobre essas gerações, que, alerta de spoiler, foram bem poucos. Então hoje, absolutamente do nada, eu resolvi fazer um vídeo sobre a primeira geração de My Little Pony, também conhecida como G1, Meu Pequeno Pony, Desenho dos Anos 80, tanto faz como você queira chamar. Eu gosto de chamar de Meu Pequeno Pony. E eu não vou falar sobre essa geração em si, mas sobre os momentos perturbadores dela. Pois é aquele negócio. Esse é o primeiro desenho de My Little Pony, que foi lançado há mais de 30 anos atrás. Então é claro que as coisas desse desenho são bem diferentes do que temos atualmente. E eu não sei se vocês vão lembrar, mas há um ano atrás, eu tinha feito esse vídeo sobre curiosidades bizarras da primeira geração de My Little Pony, que, convenhamos, não tem quase nada de bizarro naquele vídeo. Pois eu só juntei um monte de curiosidade aleatória que eu queria falar sobre essa geração, e coloquei lá. Mas hoje nós vamos focar nas cenas sombrias desse desenho, que se fossem lançadas hoje em dia, com certeza seriam censuradas ou canceladas. Vamos começar mencionando o primeiro episódio de Meu Pequeno Pony, O Salvamento do Castelo da Meia Noite. É um episódio especial com duas partes. Até hoje tem muito debate em definir se isso é um especial, um episódio, um episódio piloto. Bom, eu vou chamar de especial, já que ele foi o primeiro a ser lançado, e ele tem uma duração um pouco maior do que os episódios normais. Esse especial foi lançado apenas como uma propaganda pra vender uma nova linha de brinquedos que tinha lançado na época, e isso serviu como chave de ignição, pra que uma série inteira fosse produzida. E como esse é tecnicamente o primeiro episódio de Meu Pequeno Pony, vamos começar falando sobre ele, e sobre toda a polêmica envolvendo esse especial. Eu expliquei melhor sobre esse especial nesse vídeo aí da história do Lorde Tirek, pois nesse episódio, as nossas protagonistas precisam derrotar o Lorde Tirek, que existe desde essa geração, que estava sequestrando pessoas e pôneis pra transformá-los em criaturas deformadas. E é claro que no final os protagonistas conseguem derrotar o vilão, a paz reina pelo mundo de Poneilândia, Poneilândia vai secar e explodir. Não ironicamente, daqui a pouco eu vou falar do episódio de onde surgiu esse meme. E esse episódio deu o que falar na época. Pra começar pela aparência do Lorde Tirek, que parecia bastante com Coisa Ruim, se é que vocês me entendem. E por causa disso, vários pais reclamaram. Também teve o fato de que o especial era muito sombrio, pois tem várias cenas onde os personagens são sequestrados, acorrentados, e tudo isso em cenários bem escuros. O que criava uma atmosfera bem desconfortável. E mesmo com muitos pais reclamando, mandando cartas e ligando pra Hasbro sobre esse especial, eles foram lá e lançaram a série Meu Pequeno Pônei, com vários episódios. E um filme também. Apesar desse filme ter sido um fracasso em bilheteria, na época que ele foi lançado, ele é mil vezes mais leve do que esse primeiro episódio. E agora vamos falar da série Meu Pequeno Pônei. Mais especificamente, o episódio As Moedas Mágicas. Que muita gente deve conhecer esse episódio, por causa do meme do Poneilândia vai secar e explodir. Ou por causa desse vídeo aí do Colana contra a Taka, onde ele analisa esse episódio. E a história do episódio é o seguinte. Nossas protagonistas estão fazendo um piquenique, brincando e jogando, até que os pôneis marinhos, ou cavalos marinhos, eu não sei, encontram um baú cheio de moedas. E as personagens acabam descobrindo sem querer que aquelas moedas conseguiam realizar pedidos. Então, uma das pôneis decide pedir pra que parasse de chover. E isso dá mais do que certo, pois Poneilândia começa a secar. E isso faz com que toda a água de Poneilândia simplesmente suma e vapore. E como consequência, os pôneis marinhos bebês começam a passar muito mal sem água. Eles estavam quase morrendo ali. Algumas pôneis e a Megan, essa humana, se juntam pra ir atrás de um troll, que era o dono das moedas mágicas, e só ele conseguia reverter os pedidos. Mas enquanto elas estão indo na casa do troll, Poneilândia começa a pegar fogo. E os outros personagens começam a ficar desesperados tentando apagar o fogo. E algumas pessoas quase bateram as botas nessa brincadeira. Tipo a própria Megan, que ficou presa no meio do fogo. Então, recapitulando as coisas bizarras que aconteceram nesse episódio. Literais, pôneis bebês quase morreram sem água. O lugar onde os personagens moram pegou fogo. E uma personagem quase foi queimada viva, em tela. E olha que esse episódio é bem de boa em comparação aos outros que eu vou falar agora. Como o episódio O Príncipe e as Poneis. O episódio começa quando um grupo de pôneis anunciam que eles vão fazer uma visita ao castelo do príncipe, pois tinham acabado de nascer dois pares e gêmeos. E aparentemente é uma tradição levar os bebês pro príncipe conhecer ou alguma coisa assim. Porém, esse evento acaba despertando a inveja de um grupo de pôneis crianças. E ainda não chegou no ponto mais bizarro do episódio. Mas tem uma cena onde esses pôneis criança começam a cantar sobre o quão maravilhoso seria se alguma coisa ruim acontecesse com os bebês pôneis. E isso por si só já é meio bizarro, saindo da boca de um monte de criança. Mas fica ainda mais bizarro. Mas pra fechar o episódio, aquele grupo de pôneis que foi pro castelo do príncipe acabou descobrindo que a cozinheira do castelo prendeu o príncipe e assumiu o lugar dele à força. E pior ainda, ela queria que aqueles pôneis servissem como brinquedos pra filha dela. Que é praticamente uma mini psicopata. Pois ela acorrentou quatro bebês pôneis e começou a brincar, entre aspas, com eles. Enquanto eles gritavam de desespero. E não sou eu que tô sendo exagerada. Isso realmente aconteceu na cena. E é uma cena bem pesada, pra falar a verdade. Pois já não bastava o fato dessa pirralha tá torturando animais, como também são literalmente bebês. Então eu acho essa cena bem esquisita. E sim, eu sei que esse desenho do meu pequeno pônei tem mais um milhão de cenas esquisitas e sombrias pra gente comentar. Mas vamos encerrar a nossa lista com o episódio da Sonâmbula. E uma curiosidade, na G1 temos essa personagem que se chama Sonâmbula. E na G4 também temos uma personagem com o mesmo nome. Então fica meio complicado pra pesquisar sobre cada uma. E esse episódio da Sonâmbula gira em torno dessa personagem de mesmo nome. E ela me lembra muito a Mamãe Gothel de Enrolados. Pois ela depende da energia dos pôneis pra ficar mais jovem. E o plot do episódio é sobre ela construindo um tipo de circo pra atrair os pôneis. E assim sugar a energia deles. E ela fica meio que forçando pra um passarinho pra poder cantar, pra que os pôneis fiquem hipnotizados e vão até esse circo. E se tem uma coisa que vale a pena mencionar é o como bizarros ficam os rostos dos pôneis quando ela suga a energia deles. Então, ué, eu não diria que o episódio em si é assustador. Ele é até bem engraçado e divertido. Mas sei lá, esses pôneis com a cara toda murchi e deformada enquanto uma véia louca suga a energia deles. Me parece um conceito bem... estranho. Então, em resumo, a primeira geração de Malheiropone não tinha limites. E isso nem sempre é uma coisa boa. Pois isso resultou em várias cenas que com certeza vão dar pesadelos em alguém. Bom, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Talvez eu faça uma parte 2 sobre mais coisas bizarras dessa primeira geração. Pois vai por mim, tem muitas. Então, se vocês quiserem, vocês podem comentar aí. Vocês também podem deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações. E compartilhar esse vídeo com seus amigos e familiares. Eu vou ficando por aqui. Tchau, até os próximos vídeos. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto